E aí Tobinhas, eu vou me cortar a conversa pra ser bem rápido, então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, verifica se o sininho tá ativado também. Eu tô muito feliz porque eu vou conseguir trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Pra quem não sabe ou pra quem não imagina, gravar essas pré-zepadas aqui tem um custo e quando chega no final do mês, eu vejo que não é tão pouco assim. Mas graças a um amigo de confiança, ele que me indicou, eu descobri a Binomo, que é uma ótima plataforma pra tá fazendo investimento e ter um bom lucro com isso. É simples, leva apenas 30 segundos pra ver a troca dos gráficos e você só precisa tá com celular e internet pra ganhar dinheiro agora, papai. A Binomo aceita diversos tipos de cartão e quando você for depositar o dinheiro, dependendo do valor que você for botar, você ganha bônus em cima do seu valor. Pra você investir é só você prever se o gráfico vai subir ou se vai descer, por isso que é importante você analisar um pouquinho antes de começar a investir, tá ligado? E agora eu vou investir, vou fazer um trade aqui, vou investir 100 reais, bora ver no que vai dar. Aí, 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 tá baixando. Tá subindo. Tá dando certo. Olha aí, simples demais, ganhou 33 reais, no total 183 reais, né? Pra sacar esse dinheiro não tem burocracia, é simples e rápido também. É isso aí, invista na Binomo e comece a ganhar dinheiro agora. É só clicar aqui, ó, no primeiro link da descrição e você vai tá ganhando mil reais agora pra sua conta demo, pra você poder investir sem risco nenhum, né papai? Então é isso aí, clica no primeiro link da descrição, vai. O crime manda no viaduto. É só passar alguém para virar alvo dos bandidos. A perseguição à vítima começa na hora. Sem perceber nada, o homem de blusa preta arma o bote. Eles tentam uma vez. Duas. E disfarçam quando a vítima escapam. Tá com o cara aí, já quer roubar o cara. E aí? E aí? Música Conhece ele, velho? Conhece ele? Cê foi Cê foi Não, não é? Não, 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 não Vem de paz e melecita! 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 Colocaram um balde em túnel feito? Sim! Tu viu? Quem foi? Vem de paz e melecita! Vem de paz e melecita! Ei! Deixa eu te dizer uma coisa, pô! Isso aqui é uma pegadinha, cara! Eu não gosto desse tipo! Gosta não? Desculpe então! Tá bom! Boa tarde! Gostou não! Ah! Se me fudeu! Gostou não! Tu conhece meu irmão? Tu conhece ele, velho? Tu conhece? Tu conhece ele? Sabe o que ele faz pegadinha? Olha a câmera ali, ó! Foi ele que colocou o balde em túnel! Que isso! Vem de paz e ninguém assim! Que isso! Que isso! Porra! É essa vez! É fôrrada! Desenho aqui que eu fui o campeonato já! Tá vendo? Vem de mim, velho! Pô, gente, eu pego a turma! Só solta que tu olhou pra trás! Vem de mim! Vem de mim! Desculpa aí a brincadeira! Olha a câmera aqui, pô! Tá bom, meu irmão? Desculpa aí a brincadeira! Valeu, valeu, rapaziada! Valeu! Brincadeira da porra, meu irmão! Conhece ele? Que foi ele que roubou, velho? Brincadeira, né, bicho? Deixa eu te dizer uma coisa! Câmera escondida ali, ó! Canal de humor! Desculpa, velho! Desculpa aí! Perdoa, perdoa a gente! Porra! O maluco é brabo! Porra! O maluco é brabo! Ei, parceiro, tu conhece ele? Como essa? Tu sabia que ele grava a pegadinha? Tu sabia que ele grava a pegadinha? Olha a câmera escondida aqui, ó! Desculpa aí, meu irmão! Ei, ei! Como é teu nome? Pedro? Prazer, Rafael, que eu tenho o canal de humor! Prazer, Rafael, que eu tenho o canal de humor! Prazer, Rafael, que eu tenho o canal de humor! Tchau, tchau.